Se inscreve no canal, tão falando por aí Se inscreve no canal, tão falando por aí Sem caô falou pra mim que comigo topava tudo Vou pegar essa safadosa e vou empurrar com tudo Vou pegar essa safadosa e fazer um saco de bruto O novinho, hã, hã, de novinho só tem nome O novinho, hã, hã, de novinho só tem nome Qual que é o cara, hã, hã, qual que é o cara que te tome Qual que é o cara, hã, hã, qual que é o cara que te tome Olha, ela aí de novo brotou, ela tá de uma piranha Ela aí de novo brotou, ela tá de uma piranha Faja fifa na piroca fazendo massagem 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 Esse bicho aí que é Flavio Pocadambo Poxa, ele mesmo é brabo demais Por essa, nem o futuro esperava Ela me chamou de novinho e disse que eu sou massa Mas fez cara de deboche, duvidou da minha pegada Sem carro falou pra mim que comigo topava tudo Sem carro falou pra mim que comigo topava tudo Vou pegar essa safadosa e vou empurrar com tudo Vou pegar essa safadosa e fazer um saco de bruto Um novo me, uh, uh, de novinho só tem nome Um novo me, uh, uh, de novinho só tem nome Qual que é o cara, uh, uh, qual que é o cara que te sonha Qual que é o cara, uh, uh, qual que é o cara que te sonha Olha, ela aí de novo brotou, ela tá de uma piranha Ela aí de novo, brotou, ela tá de uma piranha Vai na piroca fazendo massagem 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 Tá na piroca fazendo massagem